salve maya mansão bom gente no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal legal para nós que vai ser aquele vídeo lá irritando as meninas e ao mesmo tempo fazendo ciúmes nela fazendo ciúmes nas meninas fazendo ciúmes a gente vai mostrar a foto de menina vai ficar conversando sei lá vai ficar ignorando ela se está conversando com outras meninas e viver e fazer ciúmes delas até elas surtarem exatamente elas vão apelar sim vamos para o vídeo e deixa eu ir uma vez eu vou pegar um taco para mim meu deus meu deus meu deus é a bola vai oi entra na fila aí vocês acabaram de chegar na quesda janela vai agora minha vez é a minha vez que sua vez é alguma coisa eu sei que depois de sala sou eu É, eu não. Olha aí, que não manda mensagem. Deixa eu ver. Menina que manda mensagem. Ai, eu entro. Ai, gente, dá um taco, então vai. Ué, gente, eu não vou jogar, dá um taco. Dá um taco. Gente, vocês não vão jogar, não? Calma aí, que a menina... Gente, vocês viram? Eu quase acertei. Gente, vocês viram? Eu quase acertei. Que? Nossa, é... Gente, uma menina bonitona manda mensagem pra Moisés. Ah, mas eu quase acertou. Vocês não viram? Eu acertei. Dá uma hora. Deixa eu ver. Ah, eu tenho foto aqui lá. Ah, eu tenho com isso. Ela pegou a pet school. Gente, vamos jogar. Ela dormou, né, velho? Caraca, eu não tinha aqui. Ela foi na... Ela foi na festa com o dia. Por que vocês estão jogando? Caraca. Caraca. Lá na festa tava... Aquela pessoa lá, mamãe. Ah, tá muito bem que tá lá. Gente, você tá bacalhando o jogo? É na fazer? Ah, é na fazer. Ah, é? Não é, gente? Depois eu vou te mostrar. Você não tá bacalhando pra gente? Como é a menina pra fazer? Nossa, eu fiquei tão triste nessa situação. Que situação, gente? Depois eu vou te mostrar a foto da menina. Amém, meu Deus. A gente vê foto de menina. Vem jogar. Você não tava bacalhando o jogo todo. Só por causa de menina. Que vocês nem conhecem. Que isso? Ah, eu não conheço. É, eu nem sei. É, né? Meu Deus. Não parece que é. Principalmente a de negócios loucos. Eu sei quem quer. Mas menina tá falando de menina assim, ó. Aí, menina. Menina feia, né? Menina tão feia. Menina tão feia. Toda torta pra vocês. Feia. Mas é mais bonito pra vocês. Ah, é impossível. É impossível. A gente começa a jogar. Vocês começaram a falar de menina. Vai cair o jogo inteiro. Vamos lá, Sara. Isso é muito chato. Falou. Maloca pegou a bola. Maloca pegou a bola aí. Maloca. Pega a bola aí. Caramba. Já te lutaram, já. Vamos começar a praticar. A pessoa foi na festa ontem. Assumiu o namoro. O Vitinho só quer casada. Pelo amor de Deus. As duas assumiram. É. É. Só vamos lá. Claro. Ela tinha gostado dos melhores amigos. Ela apagou? Aham. Ela mandou o áudio. Tanto estranho. Não era pra ela. Aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Ela que assumiu o namoro. E ela que também. Ah. Você acha que tem? Não. A outra que tem que solucionar. Uma bonita de fracas. Deixa eu ver de fracas. Olha. Olha que gata. Olha que gata. Que gata. Que gata. Essa aqui é muito dança. Essa aqui, ó. Olha. Essa aqui é aquela foto. A gente. Ei, fala o nome mesmo. Deixa eu ver. Assumiu o nome. Só? Certo? Já tá longe. De novo? Foi? Ihuuu. Tá lá, amiga. Ó. Oi. Vamos tirar a bola? Gente, você sabe onde tá a bola pra gente jogar? Já está. Vocês não querem jogar com a gente, não? Ah. Não. Eu sei. Mas eu vou ignorar. Fala o nome mesmo. Vocês não querem jogar a bola com a gente? Tchau. Caralho. Que gata. Tá só, né? Oi, Kiki. Já vem o celular. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Kilipe. Ah. Kilipe. Nossa. Que horror. Ai, meu Deus. Que horroroso. Que horroroso. Que horroroso. Olha aqui. Olha. Não. Que horrorível. Que horrorível. Horrível assim. Ah, tá. Falou. Não, não. Nossa. Que horroroso. Que horroroso. Que horroroso. Nossa. Vocês não comentaram. Puta que tá ali. É isso aí. Vocês não acham bonito? Meu Deus. É isso aí que vocês não acham bonito? Pera aí, gente. Que horroroso. Que horroroso. Sai daqui. Que horroroso. Que horroroso. É a rosa. Meu Deus. Meu Deus. É agromônico. O Vitogos é de agro ro. Vitogos é agro ro. Meu Deus. Meu Deus. O Deliche. Gente, tá muito feliz. Olha quem tá falando da Eliche. Da Eliche. Deixa eu ver aí. Ela tá falando da Eliche. O que tá falando da Eliche. O que tá falando da Eliche. O doido. 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 Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Por que você não pode ver, gente? Você tá bonita assim, o que você não pode ver? Ah, vai. Não, ela não é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, gente, cadê a bola, então? Vamos jogar a bola. Vai lá procurar, a gente vai jogar a bola. Tá, mas tá, gente. E você vai jogar a bola? Você foi a última pessoa jogar a bola. Vamos jogar a bola pra ela. Pra quem? Pra menina, pô. Pra quê? Não, 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 não. Que menina, você não tem que mudar a áudio pra menina, hein? Por que não? Fala comigo, vai pra menina, hein? É interessante. Oi, gente. Se pegar, vai ver, começa. O que é vocês? Se pegar, vai ver, começa a conversa. Eu desliguei, desliguei. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Devolva aqui. Não vai ver a conversa, não. Não vai, não. Desliguei. Fica, guarda o celular, guarda o celular. Escondiu. Não vai conversar com ninguém. Peraí, a gente vai conversar com essas meninas tudo pra caralho daí pra pensar hoje. É, gente. Já para agora. Mas se essa menina aqui, ó. Essa daí é, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, tá? Filha da mãe, tá gravando. É, amor. Eu tava gravando esse vídeo, ó. Ninguém ia ficar com vocês mesmo? Tá, tá. Ninguém queria ficar com vocês. Ninguém queria ficar com vocês. Ninguém queria ficar com vocês. Era tudo, era tudo floral. Era tudo menina floral. É, tudo feio também. Gente, a gente tá chorando. Tudo feio. Está com chumas. Olha aqui, tá com a saca aí no live. Está com chumas. Ninguém tem culpa de vocês. Ninguém tem culpa de vocês. Ninguém tem culpa de vocês. Ah, Odó. Para quem queria pegar nosso celular. Vai conversar com o live. Você quer meu celular? Ninguém quer falar muito com vocês não, gente. Vocês são tudo feio. Igual as meninas que vocês mostraram. Eu acho que foi um bel casal assim. Se inscreve aqui no meu casal assim. O feio com a feia. É, eu acho. É, pode ficar. Tem que falar com eles. Porque são feios. Feio, assim. Então aqui que você manda a aula pra sua feia igual que tu fez. A gente tem problema. Vocês precisam de despedir? Não. Não. Não, não. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso aí. Segue todo mundo aqui no Instagram e... Tchau, tchau, bye. Quem não quer sou eu.